Quando a gente vai desenhar um processo de atendimento Dentro de um paciente, dentro de um estabelecimento veterinário A gente normalmente divide em três fases O pré-consulta, que é o agendamento telefônico O estacionamento, a espera O intra-consulta, que é justamente o trabalho do veterinário propriamente dito E o pós-consulta, que é da hora que ele coloca o pé pra fora até ele voltar É um ciclo, na verdade E hoje, o que os veterinários olham? Eles olham o intra-consulta Somente E que faz até bem feito Sim, hoje você tem excelentes veterinários E sempre teve, mas assim, é a cultura Agora, o pré-consulta Ah, onde a pessoa vai parar pra acessar o meu hospital, a minha clínica? Ah, ele para na rua ali Ah, mas será que tem vaga? Eu vou falar de um trabalho que a gente fez A gente deu consultoria pra uma empresa em São Paulo Que era... Não vou nem falar o bairro pra não ficar tão assim Mas um bairro muito, como São Paulo, difícil de parar Só que era uma cultura daquele bairro, que é um bairro grande Aí a gente foi fazer o trabalho Primeira coisa que a gente recomendou Tem estacionamento aqui? Ah não, mas então onde o cliente para? Ah, ele acha o lugar na rua Ah, mas será que não vale a pena? Ah não, mas todas as clínicas aqui são assim Beleza Que bom Você tem um oceano azul Aí o que a gente fez? Era um bairro com muitos restaurantes O que a gente fez? Um acordo com o valet dos restaurantes Falou, ó Nosso horário de pico é fora do horário de almoço Então você consegue ficar um pouquinho mais Depois do almoço Um pouquinho antes, depois do jantar Pra fazer esse trabalho de valet pra gente Que custava 5 reais por carro No final nem aumentou o valor da consulta Você absorveu isso Sim Em dois meses, o boom de novas consultas de cliente Ele foi gigantesco Só o fato de você colocar, por exemplo, no Instagram Que temos estacionamento, temos valet Porque a pessoa sabe que vai lá, eu tenho onde eu parar Aí lógico, depois disso, todo mundo colocou valet Todo mundo fez Claro Essa questão Então assim, coisas simples nesse sentido Que você só entende quando você analisa o mercado E saber trabalhar esses dados, como o Diego falou É fundamental Um exemplo prático Que eu vivi, acho que há um mês atrás O veterinário assistiu uma palestra E falou, não Vou trabalhar meus dados também Aí ele fez uma parceria Não é em Curitiba Ele fez parceria com o Banco de Sangue E falou, vou fazer uma campanha de coleta de sangue Aqui na minha clínica Pra poder recuperar novos clientes E aí o que ele fez? Velha lista de transmissão do WhatsApp Colocou lá todo mundo lá dentro Pegou os clientes todos Colocou Mandou mensagem Vamos ter coleta de sangue Dia tal, não sei o que Tal, 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 tal Aí ligou uma senhora Falou, nossa, que legal Que vocês vão ter coleta de sangue aqui agora O meu gato Eu sempre quis que ele doasse Eu já tive problema com isso Tal, 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 tal Queria agendar um horário Ah, senhora, desculpa Mas a gente Esse banco de sangue Não coleta sangue de gato É só de cachorro Aí aqui que ela pergunta Por que que mandou pra mim então? Essa é a questão Então saber trabalhar A informação também É fundamental Então não é isso É mandar tudo pra todo mundo Senão você vira o chato da família Que manda bom dia Que ninguém olha Vai te bloquear lá Então a informação tem que ser Pra aquilo que a pessoa precisa Um abraço, tio Mas mesmo Entre consulta, né Eu tava pensando aqui Fora desse ambiente Talvez de gestão aí De números E empresas E clientes E taxa de retorno Enfim O cliente Ele já tá passando informações Pra você durante o atendimento Pra quem tá pensando Do ponto de vista Se eu sou pessoa física Onde é que eu me encontro nisso E o seu jeito de atender Não pode ser igual Pra todo mundo Eu acho que sim Tem que ter processos E etapas Que não podem, né Tem que ser feitas Daquele jeito certo Mas esse jeito Ele pode ser diferente O tempo da pessoa é diferente A expectativa dela é diferente Como você trata O animal Ou trata A pessoa Que traz esse animal Cada um tem Suas particularidades A gente precisa reconhecer Que essas informações Estão chegando também E eu tenho que me adaptar Ao estilo daquela pessoa também E às vezes a gente acha Que não Esse é o meu jeito Pronto Não gostou Procura outro E não vai funcionar assim E aí o relacionamento Que você vai manter com ela Depois, né Bernardo Vai depender disso Desse conhecimento Dela E aí Mais que isso Você não vai lembrar Você atende 10, 15 no dia Você tem que registrar isso Porque se você não registrar Quando você vai pegar No final do dia Que todo mundo Deveria fazer isso Pegar quem eu atendi hoje Quem que Fazer um trabalho De Sei lá Quem que eu liguei Atendi antes de ontem Que eu vou ligar Para ver como é que está Parar uma hora Do meu dia Para eu fazer isso Ou mais Aprofundar Você vai ter Você vai conseguir fazer filtros Então por isso Que é muito importante Quando a gente está falando De CRM Uma coisa Talvez tão importante Quanto registrar É você conseguir Taguear essas informações Taguear essas informações